Oi galera que não sabe, eu sou o Xande, mano, trazendo um vídeo pra vocês, muito da hora aqui no canal e dessa vez galera ensinando vocês a comentar FPS, isso aqui vale pra Minecraft 2020, 2021, tanto faz, isso aqui vai funcionar do mesmo jeito, então galera, logo de início mano, se inscreve no canal com o botão vermelho aí embaixo, ativa o sininho das notificações e deixa o likezão, compartilha com o geral e se te ajudou, comenta aí, se não te ajudou, deixa eu tentar te ajudar nos comentários, comenta aí qual erro que deu e etc, e mano, seguinte, hoje eu vou estar passando pra vocês alguns métodos de comentar FPS no Minecraft que realmente funcionam, são métodos que eu até já passei em outros vídeos, só que dessa vez tem algumas coisas diferentes, então galera, vamos nessa então, começar aqui pelo nosso menu ESC, vocês vão no seu Minecraft, aperta ESC, tá? Vai em opções, beleza? E opções de vídeo, galera, pra aumentar FPS é opções de vídeo, não tem outra maneira, tá? Aqui mano, você tem que ver qual que é a potência do teu PC, mano, essa parte de renderização aqui é o que mais vai te dar FPS, isso eu posso te garantir, por quê? Porque galera, se eu colocar essa renderização no 24, eu vou conseguir ver as coisas lá longe, tá vendo aquela árvore lá em cima, ó, tá vendo? Olha só como é que ela vai desaparecer agora, ó, se liga, ó, se liga, calma, calma, deixa eu pôr no renderização baixíssima aqui, aí ó, ela começou a desaparecer, tá vendo? Aí você coloca no 2, cadê? Cadê aquelas coisas, mano? Então galera, o que vai acontecer é o seguinte, quanto menos coisas o seu PC ele precisa carregar, mais FPS você vai ganhar, por quê? Porque ele vai parar de gastar seus FPS tentando achar o que tá lá longe, e vai achar o que tá aqui perto, então mano, perfeito essa configuração pra quem tem PC horrível, tá ligado? É muito bom pra você jogar PVP, né, não faz muita diferença e tal, é, só não sei que tipo, você precisa ver uma coisa lá longe, aí você precisa aumentar a renderização Mas galera, a primeira coisa que você tem que fazer então, é isso aqui, tá? Então vocês vão vir aqui, renderização, vocês vão diminuindo até você ver que tipo assim, ah, eu vou deixar no 2 aqui pra eu ganhar mais FPS, então é isso Aqui em gráficos, vocês vão pôr em gráficos rápidos, por quê? Porque se você pôr no bonito, o bonito deixa o seu Minecraft, ó, perfeito, tá ligado? Você colocando rápido, rapidinho o seu computador vai processar a informação, mais FPS você vai ganhar Então vamos aqui de novo, opções de vídeo, agora a gente vai, onde galera? A gente vai aqui, ó, nível de iluminação suave Galera, tem gente que deixa no 0, tem gente que deixa no 80, eu deixo no 100, porque eu não vejo tanta diferença se eu desativar isso aqui Então galera, vocês podem fazer os testes aí pra ver se vocês ganham FPS com essa configuração É, outra coisa, aqui o VBO vocês deixam on, tá? Esse VBO aqui vocês deixam on E mano, eu não vejo muita diferença, ó, entre um e outro, por isso eu deixo on É, luzes dinâmicas, isso aqui eu tenho que deixar off pra você ganhar mais FPS, tá? Deixando em off aqui, vocês vão vir aqui na aba detalhes, beleza? Na aba detalhes, galera, tudo você vai colocar ou é rápido ou é off, tá? Tudo que tá on, vocês deixam off, tudo, 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 tudo mesmo Até blocos alternativos vocês vão deixar em off Então off, é, rápido, 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 é, rápido, tá ligado? Vocês vão deixando tudo em off ou rápido, mano, então Tá aí, e a gente já ganhou muito FPS com isso O seu jogo não vai ficar tão bonito, mas é só pra vocês entenderem, tá? Então mano, vocês já conseguiram ter uma visão aí, né, dessas configurações Agora, animações, animações, galera, vocês vão vir aqui, claro, em não Tudo não e dá concluído, galera Agora vocês ficarão com o Minecraft boostado, velho, boostado Isso aqui são configurações normais, mas relaxa que eu tenho mais uma dica na carta da manga aí Pra quem já tem essas configurações, tá? Que é basicamente... Eu já explico o que é, tá ligado? Tem duas coisas que dá pra vocês fazerem Então vamos lá Vocês vão dar opções, já foi animações, vocês vão em diversas, tá ligado? Clima deixa off, tá ligado? Tem o poder de somente dia, porque eu gosto somente dia E tá vendo isso aqui, galera? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é a resolução que você vai utilizar Dependendo da resolução que você colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui na pior de todas Que é essa aqui, ó Olha o que vai acontecer Se liga, mano, eu vou dar F11 E vocês vão ver a diferença Olha como vai ficar o meu Minecraft, mano Vai ficar um jogo zoadinho, tá ligado? Mas, mano, eu te garanto, galera Eu garanto pra vocês que vocês ganham FPS nisso Não precisa deixar nesse aqui, ó Que é o pior de todos Vocês podem, por exemplo, diversas E aumentar, por exemplo, pra 1024 aqui, ó E fazer a seguinte coisa Dá F11 uma vez Depois dá F11 de novo Aí, ó, o seu jogo fica com mais qualidade, tá ligado? Como vocês podem ver Mano, eu não recomendo, por quê? Por causa que eu curto Então, assim, por mais que seja uma resolução da horinha, né Tão ruim Eu colocaria em 1280 por 800, tá ligado? Essa é a resolução que eu utilizaria Então, vamos lá Colocar pra vocês verem, ó Mano, eu achei o jogo tranquilo, tá ligado? Você vai ver duas bordas pretas aí no vídeo, não sei Mas se não tiver no vídeo, tá na minha tela aqui Tem duas bordas pretas do lado do Minecraft Mas o Minecraft fica, mano, lisinho do mesmo jeito Então, é isso que importa, tá ligado? Agora, vamos deixar a nossa normal Por causa que eu jogo o HD, tá ligado? Eu jogo o HD e eu tenho que deixar o HD nos meus vídeos, tá? Então, manos Resolução ali, vocês alteram Desempenho, cara FPS estável FPS estável E nada mais ele vai equilibrar as suas taxas de dados Então, como vocês podem ver assim, ó Essa opção depende da placa de vídeo Seu efeito não é sempre visível Então, basicamente, galera Esse FPS estável, ele vai deixar o teu FPS cravado, entendeu? Isso se você tiver uma placa de vídeo Que possa fornecer isso, tá? Se não tiver placa de vídeo, cara Nem adianta pô Tá? Então, esse FPS estável, por exemplo Se eu pego 200 FPS Ele vai deixar 200 FPS cravado, entendeu? E vão ter horas que vão alterar, obviamente, né? Mas... Ele vai tentar deixar sempre nos 200 FPS Então, essa opção é legal Pra quem precisa, por exemplo Gravar um vídeo E o Minecraft fica alterando FPS, tá ligado? Aí já tem uma opção aí Tá, vamos lá Configuração de novo Daquele jeito Tem qualidade, tá, galera? Qualidade Better snow Cores personalizadas Texturas naturais Tudo, mano Você pode desligar tudo isso aqui, velho Isso aqui vai te dar FPS certeza Texturas emissivas Céu personalizado, tá ligado? Vocês podem, mano Deixar tudo aqui, ó No rápido Então, mano Eu... Mano, eu fiz uma configuração, velho Desculpa aí pela... É... Acho que pela tela que estava cortada aí no OBS Né? Mas... Vocês conseguiram ter uma noção Tá ligado? De como está funcionando isso aqui Então, deixa eu desligar meu Segundo monitor Pra explicar mais coisas pra vocês, tá? Agora, galera Eu quero dar A carta na manga pra vocês Tá? A carta que eu tinha na manga É simplesmente uma textura, galera Essa textura que eu estou usando Se chama Hatch Eppage Tá vendo aqui, ó Hatch Eppage Feita pelo 3CU, tá? Créditos todos a ele É uma textura 16x, mano Uma textura que vai aumentar Muito seu FPS E é bonita acima de tudo, cara Esse que eu acho da hora A textura, galera É muito bonita Ela é muito boa pra PVP Muito boa pra Skywars Bad Wars Tudo que você imaginar Então, utiliza essa textura Tá aí pra download Na descrição Tá? Vocês baixem aí E vocês terão Minecraftzão Boostado, meu parceiro Então, galera Essas foram as dicas de hoje Espero que vocês tenham curtido, tá? Eu dei só algumas dicas também É porque fazia um tempo Que eu não trazia vídeo de FPS E hoje eu resolvi trazer, beleza? Então, tamo junto, galera Valeu Falou E até a próxima Tamo junto É nóis Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri